Eu me chamo Antônio Alves Monteiro, tenho 75 anos. E a profissão do senhor? Hoje, atualmente eu sou aposentado, mas eu sempre trabalhei como eletricista industrial. E como que o senhor conheceu o Alcim? Eu conheci na internet, para dizer, durante, inicialmente de internet. Aí eu entrei na internet e procurei. Aí eu vim aqui em Maripurã, a Alcim. Foi super fácil. Liguei para o atendente, fui atendido super bem. Foi agendado uma consulta. Vim aqui, conversei com a doutora Mônica. Me atenderam bem, me explicaram tudo. Me deixou bem tranquilo, ofereceu várias opções, me explicando com a facilidade desse protocolo. Eu analisei e vi que era o melhor caminho. Entendi. E como que o senhor se sentia antes, sem ter o sorriso completo? Ah, é ruim, né? A gente sempre o avante, né? Quando você abre o sorriso, você já fica uma porteira, né? Aí fica feio, visualmente é feio. O senhor realizou a parte de cima ontem. Como que foi? O senhor teve medo em algum momento? Sentiu dor? Ou foi tudo tranquilo? Não, foi tudo tranquilo. Não dou, jamais. Não teve dor nenhum. E como que foi a sensação de se olhar no espelho ontem? Com um sorriso novo? Ah, não só a minha, né? Mas todo o pessoal da família, tudo, nós adoraram. A primeira impressão é que melhorou o visual. Inclusive, o rosto ficou com outro aspecto. Um aspecto mais vivo, mais sadio, né? Gente, ela se aumentou. Ah, com certeza. Eu fui muito bem atendido, muito bem assessorado. Me tiraram todas as dúvidas. Tudo que eu fiz, as perguntas que eu fazia, não ficou nem muito sem resposta. Muito bom.